Foi no sufoco, no sofrimento do torcedor, na crítica implacável da crônica esportiva da cidade, mas com um final feliz e o grito de alívio. O Tigre passa para a terceira fase da Copa do Brasil e traz na mala mais de 2 milhões. Agora, dizem, mas não confirmo, que metade vai ficar de bicho aos jogadores e pela festa no vestiário é bem provável, vejam. Uma sagista que acabou sendo festivamente abraçada pelos jogadores após o jogo. Com o empate do Tigre, a vitória nos pênaltis, os bares, botecos, botequinhos e restaurantes, antes, durante e após o jogo, ficaram lotados, reforçando o clima de felicidade deste fim de semana. Pelo menos até domingo, quando o Tigre enfrenta outra pedreira, o Ercílio de Tubarão, que vem feroz. E o último fim de semana da estação de verão, com todo esse caldo, está recheadíssimo de bons programas. A promoter Cristiane Vicente promove nesta sexta-feira, no centro de evento ROIS, o Day Off. No palco, Ianara Jardel, Jana Cruz, Erick Laurindo e Banda e o DJ Douglas Carara. Já no Mambituba, o sábado também será temperadíssimo, no Complexo das Piscinas. Com essa temperatura super convidativa, vai rolar mais uma edição do evento Pelos Mares do Sul. O tradicional jantar decente, que faz parte do calendário social do clube, com trilha sonora do Mistura Fina e do Vintage Piano. Lembrando que, em Laguna, continua a apresentação do maior espetáculo de teatro ao ar livre do país, a Tomada de Laguna, que conta a história de Giuseppe e a lagunense Anitta Garibaldi, com as sessões se estendendo até o final do mês. E ali no rincão, onde muita gente pretende fugir para escapar do calor, a turma do Gilson, já está lá desde cedo, com o Pedro Luiz, celebrando a vida nesse último final de semana da estação do verão. Veja a farra e a alegre do boteco e seus habitueses. Na turma ali do boteco, figuras históricas de Criciúma, como o Acir Fernandes, o presidente mais vezes campeão pelo Criciúma, também o ex-presidente do TIG, o Guido Burigo, o Magnata, e a lenda viva, o Hugo Zanetti, o Batatinho, o Jai Sujuti, o Júlio Gadzinski e o Niquinho. Daqui a pouco eu chego lá. E já que a temperatura está altíssima, o vídeo que vem circulando nas últimas horas pelas redes sociais tem chamado a atenção. Além da beleza da natureza, mostra mais ou menos do que será a nova safra da tainha, que mesmo fora de época, já está chegando com abundância no nosso litoral. As imagens são da Praia do Cassino, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Veja. Olha aí, olha aí só, olha aí só os guri. Credo. Mas tem tainha grande aí, cara. Olha aí, olha só. Olha aí só os guri. Ó, coisa linda, cara. O que é isso, meu Deus? Meu Deus do céu, olha só. Na beirinha da praia, olha aí. Eu vou mandar um artista, não, cara. Olha aí, olha só. Meu Deus do céu, cara. Coisa boa, hein? Auditório principal da SIC ficou completamente lotada com o lançamento ontem à tarde, naquele caldo de 40 graus, da nova marca do carvão mineral e da abertura da exposição dos 150 anos da indústria do carvão na região, carbonífera. Entre os objetos expostos está uma taça de campeão catarinense do Metropol de 1967, a camisa do clube e a bola de um jogo do Metropol contra a Romênia durante uma excursão internacional do time de Criciúma. E algumas maquetes que resgatam a história do carvão que deixou na região uma dezena de famílias milionárias. Em Ararangué, uma novidade. O projeto da cidade universitária contará com um hospital e ontem foi realizada a assinatura e a apresentação dessa unidade que será construída pela Weber Cidades Inteligente com investimento de R$ 7 milhões e administrado pelo IMAS. E para encerrar, além da tomada de laguna e a festa pelos mares do sul, no Mambituba, entre outras, no Hangar em Tubarão tem show nacional com eles. Música 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 E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembra você, pai Pensa besteira Que débrisa passageira Não deixa passar Hoje é sexta-feira, né, Ney? Ainda escutando o Armandinho, que hoje vai estar em Tubarão. Olha, Dias, será um bom final de semana para nós. Excelente fim de semana. E para todos vocês. E na segunda-feira estamos aqui de volta. Até segunda, então. Tchau, Ney. Valeu!